Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nessa vídeo-aula eu vou resolver a questão número 11 da prova do IFI 2024. Três pessoas, A, B e C, irão investir em média R$ 11 mil no negócio. Isso quer dizer, cada um deles investe mais ou menos, aproximadamente R$ 11 mil. Então, acontece que se eu pegar o A, A mais B mais C, vai ter que dar R$ 33 mil, que é R$ 11 mil cada um. Sabendo que a pessoa A vai investir 20%, A é igual a 20% a mais que AB. O que significa 20%? A B já tem 100%, tá? Mais 20%, vão dar 120%. 120% é a mesma coisa que 120 sobre 100. 120 dividido por 100 vai dar 1,2. Isso quer dizer que a pessoa A vai investir 1,2 vezes a pessoa B. E, esse é o significado de 20% a mais. Se fosse 20% a menos, ia ser 0,8. O que seria isso? Seria o 100 menos 80, tá? Daria 0,80. 0,80 é 0,8. Apagando isso aqui, que não pode precisar de espaço para desenvolver o resto da questão. E a pessoa C, a pessoa C, C é igual a A, investir a metade. O que é metade? É 1 sobre 2. Metade do quê? Na soma das quantias investidas por A e B. Metade de A mais B. Determine em reais qual a diferença que será investida A mais pela pessoa A em relação a C. Você tem que achar o A e depois a C e ver quanto não dá mais que o outro. Pelos dados do enunciado, eu já vi que o A vale 1,2B. Então, eu posso vir nessa equação aqui, trocar esse A por 1,2B. Mas e o C? Acredito que o C vai sair por aqui. 2C é igual a 2C. O 2 está aqui dividindo, passa para cá multiplicando, tá? Então, 2C. 2C é igual... Vamos distribuir o 1 que multiplica A mais B, continua sendo A mais B. Vou trocar o A por 1,2B. Então, 2C é igual a... Quem é o A? 1,2B mais B. Somos dois. 2C é igual a 1,2B. Com outro B, vamos dar 2,2B. C é igual a 2,2B. Eu vou dividir por 2, que esse 2 passa para cá dividindo, tá? Então, 2,2 por 2. C é igual a 1,1B. Quem é o C? Vale 1,1B. Volta lá na primeira equação. Troca o A. Quem vai ser o nosso A? 1,2B. Que é esse aqui, gente, ó. 1,2B. Quem vai ser o B? Continua sendo o B. Quem vai ser o C? Está aqui embaixo, ó. O C, ó. 1,1B. Isso tudo tem que dar 33 mil reais. Show? Agora, vamos somar. É 1,2. Com mais 1, vão dar 2,2B. Mais 1,1B tem que dar 33 mil reais. 2,2 com mais 1, dá 3,2. Com mais ponto 1, dá 3,3. 3,3B é igual a 33 mil. Quantas casas a vírgula tem que andar nesse 3,3 para virar 33 mil? Olha, tem que passar uma casa por 3 com mais 3 zeros, né? Então, B é igual a 33 mil dividido por 3,3. Se você quiser tirar a vírgula, multiplica tanto o numerador quanto o denominador por 10, tá? B é igual... Ao invés de 33 mil, eu vou colocar 330 mil, porque se não tem uma casa, tá? Dividido por 33. Eu consigo dividir 33 por 33, vai dar 1, tá? 1 e com todos os zeros ali. Os 4 zeros. O B vale 10 mil. Mas eu não preciso do B, eu preciso do A e do C, né? Segunda pergunta do A e do C. Quem é o meu A? O A tá parado lá atrás, ó. O A é 1,2 vezes o B. O B é o 10 mil. A é igual... Multiplicar por 10 mil, andar com 1,4 casas. Então, 1, andou pelo 2, passou uma casa. Falta 3 ainda, ó. Então, o A é 12 mil. E o B? Vou marcar o A aqui, que ele me interessa, tá? O B já achei. E o C? Falta o C. Quem é o C? C tá aqui embaixo, ó. 1,1 B. 1,1 vezes o B. Quem é o B? O B é 10 mil. C é igual... 1,1 vezes 10 mil, andar com 1,4 casas. Passou pelo primeiro 1, mas faltam 3 zeros, ó. 11 mil. Show? O enunciado quer saber qual a diferença de A pra C. Então, A menos C é igual a 12 mil menos 11 mil. 12 mil menos 11 mil é igual a mil. Mil é o nosso gabarito. Gabarito mil, letra A. Espero que tu tenha entendido, amigo. Aproveita, se inscreva no canal aí, tá? Fica com Deus e até a próxima, hein?